Muitos são os predicados que denominam Vila Viçosa como uma das mais belas vilas do nosso país. Desde Princesa do Alentejo, que lhe assenta muito bem, a capital do mármore, soberanamente reconhecida, esta sua riqueza natural de beleza sem igual. A Vila do Calo Renascentista, listada está para ver o seu património reconhecido mundialmente. Temos no nosso itinerário passagens obrigatórias pelo período medieval com o seu castelo altaneiro, regaço do Santuário da Rainha e Padroeira de Portugal. Pelo período renascentista, com o seu majestoso terreiro do Passo, local mágico, que em seu redor encerra o inigualável Passo do Calo, berço da última dinastia dos reis portugueses, lançados por quarteirões de casas senhoriais de nobres e fidalgos, vamos em direção ao coração da vila, com sua ampla traça da República, marcada no seu topo pela Igreja de São João Evangelista. No lado oposto, junto ao castelo, tem início a Avenida Bento Jesus Caraça. Unidos estão estes dois passos pela ponte da praça. Desde o rei D. João IV à poetisa Florbella Espanca, tantas são as ilustres figuras que esta princesa do Alentejo viu nascer e deixarem a sua marca na história do nosso país. Deixe-se encantar por esta joia de mármore decorada. Marque já a sua visita guiada.